O que é esse de água que tem dentro da varilha? Já quero. Olha o radão. Tem uma coisa dura aqui. Capaz? O que ele comeu, será? Vamos ver no estômago, vamos ver aqui que tem, que se confirmar o que eu estou pensando. Tu botou o que? É só o que estômago que isca e leva. Tu botou o que de isca? Eu botei uma cartinha, mano. Ele tem alguma coisa dentro do estômago, vem aqui perto. Aqui o estômago dele. Aqui está o pedaço da cartinha que eu botei. Olha aqui, olha. Olha o que os bichos estão pegando. Estão pescando com o cartinha e nunca experimentaram botar a cerveja. E só bebem escola, filha da puta. Bem bonito. Viu, Jack? Vamos ter que começar a pescar com cerveja, olha. Filha da puta. Opa, que não é para falar. Eles viraram de gente agora. Desculpa. Obrigado. Obrigado.